A hora de Deus É chegada em tua vida, irmão As promessas que Ele te fez Todas vão se cumprir Não adianta o inimigo lutar contra ti Buscando tua vida para destruir Porque as promessas de Deus Estão sobre ti Não importa quanto tempo faz Que Ele te perdeu O importante é que Ele é fiel E não te esquecer Assim como foi com José no Egito Assim, meu irmão, Ele está contigo Ele vai te exaltar Em meus teus inimigos Quem tem palmeça de Deus Tem garantia de vida Não perde uma luta Sempre está por cima Porque Deus garante a vitória final Deus garante Se Ele te prometeu Irmão, não se preocupe Não tema o perigo Não tema a espada Pois quem tem promessas Antes que se cumpra Não pode morrer Quem tem promessas de Deus Tem garantia de vida Não perde uma luta Sempre está por cima Porque Deus garante a vitória final Eu te garante Se Ele te prometeu Irmão, não se preocupe Não tema o perigo Não tema a espada Pois quem tem promessas Não diz que se cumpra Não pode morrer Não importa quanto tempo faz Que Ele te prometeu O importante é que Ele é fiel E não te esqueceu Assim como foi com José no Egito Assim, meu irmão, Ele está contigo Ele vai te exaltar Em meus teus inimigos Quem tem promessas de Deus Tem garantia de vida Não perde uma luta Sempre está por cima Porque Deus garante Porque Deus garante Se Ele te prometeu Irmão, não se preocupe Não tema o perigo Não tema a espada Pois quem tem promessas Não diz que se cumpra Não pode morrer Quem tem promessas de Deus Tem garantia de vida Não perde uma luta Sempre está por cima Porque Deus garante a vitória Porque Deus garante a vitória final Não pode morrer Não pode morrer Não é verdade o que dizem Que você não vai conseguir Sair desta prova Que parece não ter fim A angústia abala A angústia abala teu ser E o desespero Vem fazer com que Você se sinta inferior Um derrotado sem valor Mas o inimigo se esqueceu Das promessas Das promessas que o Senhor te fez Filho meu, estou contigo Agora chegou a Tua vez De cantar vitória Pois esta é a hora De dar a volta por cima Porque eu sou Porque eu sou o Deus que fala O cumpre determinado Eu vou parar no sol Só pra mudar o tempo Eu vou abrir o mar Só pra você passar E se preciso for Pra Te dar vitória Eu derroto agora O Teu opressor Entregue em Tuas mãos A chave da vitória E o Teu coração Eu eixo de glória Vou prosperar Tua casa E tudo que é Teu Por isso sempre Louve, 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 Louve Louve Eu sou Teu Deus Eu sou grande Eu sou sou Jeová Jiré Sou leu de Judá Raiz de Jessé Aumento a Tua Fé Vou Te abençoar Meu Deus Eu sou Meu Deus É verdade o que dizem Que você não vai conseguir Sai desta prova que parece não ter fim A angústia abala teu ser E o desespero vem fazer com que Você se sinta inferior, um derrotado sem valor Mas o inimigo se esqueceu Das promessas que o Senhor te fez Sendo meu, estou contigo Agora chegou a tua vez De cantar vitória Pois esta é a hora De dar a volta por cima Porque eu sou um Deus que falo, cumpro e determino Eu vou parar no sol, só pra mudar o tempo Eu vou abrir o mar, só pra você passar E se preciso for, pra te dar vitória Eu derroto agora o teu opressor E entrego em tua mão a chave da vitória E o teu coração, eu encho de glória Vou prosperar tua casa e tudo que é teu Por isso sempre louve, 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 louve Eu sou teu Deus Eu sou o grande, eu sou, sou Jeová, Jeová, Jeová Eu vou parar no sol, só pra mudar o tempo Eu vou abrir o mar, só pra você passar E se preciso for, pra te dar vitória Eu derroto agora o teu opressor E entrego em tua mão a chave da vitória E o teu coração, eu encho de glória Vou prosperar tua casa e tudo que é teu Por isso sempre louve, 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 louve Eu sou teu Deus Eu sou teu Deus Eu sou teu Deus Deus é fiel pra cumprir o que fala Não importa se o inferno se levanta e te abala Em Cristo você é vitorioso Nosso Deus não falha Você se acha tão pequeno diante das lutas Que tem que passar A fé se torna tão pequena Diante do problema que te faz chorar Talvez você não entendeu Deus prova quem ama e você se esqueceu Quem sofre por Deus tem valor Uma prova de amor pra você Deus pediu Deus quando provou Abraão Pediu seu filho então para sacrificar Grande tristeza Grande tristeza lhe invadiu Mesmo assim subiu para Moria Além Deus provou sua fé Mas o Cordeiro não deixou faltar Assim Deus fará com você Na hora de morrer o Cordeiro está lá Deus vai contigo Deus vai contigo pra mandar tua história É Ele quem decide o dia e a hora O mundo faz virar pelo avesso Pra te dar vitória Deus é fiel pra cumprir o que fala Não importa se o inferno se levanta e te abala Em Cristo você é vitorioso Em Cristo você é vitorioso Nosso Deus não falha Deus vai contigo pra mandar tua história É Ele quem decide o dia e a hora O mundo faz virar pelo avesso Pra te dar vitória Deus é fiel pra cumprir o que fala Não importa se o inferno se levanta e te abala Em Cristo você é vitorioso Nosso Deus não fala Deus quando provou Abraão Pede o seu filho então Para sacrificar Grande tristeza lhe invadiu Mesmo assim subiu Para Moria Além Deus provou sua fé Mas o Cordeiro não deixou faltar Assim Deus fará com você Na hora de morrer o Cordeiro está lá Deus vai contigo pra mandar tua história É Ele quem decide o dia e a hora O mundo faz virar pelo avesso Pra te dar vitória Deus é fiel pra cumprir o que fala Não importa se o inferno se levanta e te abala Em Cristo você é vitorioso Nosso Deus não falha Deus vai contigo pra mudar tua história É Ele quem decide o dia e a hora Ele quem decide o dia e a hora O mundo faz virar pelo avesso Pra te dar vitória Deus é fiel pra cumprir o que fala Não importa se o inferno se levanta e te abala Em Cristo você é fiel pra cumprir o que fala Em Cristo você é vitorioso Nosso Deus não falha Em Cristo você é vitorioso Não falha Assim Deus fará com você Na hora de morrer O Cordeiro está lá Tem que colocar lenha no altar Tem que estar preparado Porque o fogo vai pegar Tem que colocar lenha no altar Tem que estar preparado Porque o fogo vai pegar Não adianta ficar calado Fingindo que não escutou O alarido de glória a Deus Parece até que o céu desceu E o fogo já pegou O monge passa e derrama o som E a irmã já profetizou Ligou as estranhas e no espirituais É algo que já cantou É mistério, é conserto É chico, é de poder Estremeceu a terra E fez a glória do céu descer Batiza Jesus Quebra o vaso e faz de novo Preparado o lugar Consertado o altar Pode mandar fogo 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 que nasça a dia Fogo que mandou pra Elias Se manda fogo Fogo pra queimar Que de frio sem poder Fogo que renova Só precisa você crer Fogo que te dá autoridade pra dizer Onde tem poder de Deus tem fogo Fogo santo, santo fogo de poder Fogo pra queimar Fogo que renova Só precisa você crer Fogo que te dá autoridade pra dizer Onde tem poder de Deus tem fogo Fogo santo, santo fogo de poder Tem que colocar linha no altar Tem que estar preparado Porque o fogo vai pegar Não adianta ficar calado Fingindo que não escutou O alarido de glória a Deus Parece até que o céu desceu E o fogo já pegou O anjo passa e derrama o salão E a irmã já profetizou Línguas estranhas e no espirituais É algo que já cantou É mistério, é conserto Este poder de poder Estremeceu a terra E fez a glória do céu descer Batiza Jesus Quebra o vaso e faz de novo Preparado o lugar Consertado o altar Pode mandar fogo Fogo, fogo, fogo Fogo que nasce a sua dia Fogo que mandou pra Elias Se manda fogo Fogo pra queimar Difícil e poder Fogo que renova Só precisa você crer Fogo que te dá autoridade pra dizer Onde tem poder de Deus tem fogo Fogo, santo, santo Fogo de poder Fogo pra queimar Difícil e poder Fogo que renova Só precisa você crer Fogo que te dá autoridade pra dizer Onde tem poder de Deus tem fogo Fogo, santo, santo Fogo de poder Santo, fogo Fogo, santo de poder Fogo, santo, santo Fogo de poder Fogo, santo, santo Fogo de poder Fogo, santo, 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 santo Fogo, santo, 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 santo É o fim do cativeiro, é hoje a libertação Não tem mar vermelho e nem faraó para lhe deter Se Jeová vai na frente, por que temer? O mar vermelho se abre mão, deixa faraó com Deus O compromisso do Senhor é com os Hebreus Entra na fornalha, atende, Ele abre o mar Ele para o sol e detém a lua Ele põe leão pra jejuar Acredite, a vitória é sua Por que quem peleja é Jeová? Quem peleja é Jeová? Entra na fornalha, atende, Ele abre o mar Ele para o sol e detém a lua Ele põe leão pra jejuar Acredite, a vitória é sua Por que quem peleja é Jeová? Por que quem peleja é Jeová? Por que quem peleja é Jeová? Música Irmão, a sua angústia o Senhor vai por um fim Caiu a muralha porque Deus determinou assim Agradeça ao Senhor por tudo que Ele fez Quem já abriu uma vermelha, abre outra vez Outra vez Quem deu vitória a Gideão, trouxe a bênção pra você Se Jeová vai na frente, por que temer? Entra na fornalha, tem dia, ele abre o mar Ele para o sol e detém a lua Ele com leão pra jejuar Acredite, a vitória é sua Porque quem peleja é Jeová Quem peleja é Jeová Entra na fornalha, tem dia, ele abre o mar Ele para o sol e detém a lua Ele põe leão pra jejuar Acredite, a vitória é sua Porque quem peleja é Jeová Porque quem peleja é Jeová Entra na fornalha, tem dia, ele abre o mar Ele para o sol e detém a lua Ele põe leão pra jejuar Acredite, a vitória é sua Porque quem peleja é Jeová 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 Mistério Carro novo é pra quem crer Casa nova é pra quem crer Casamento é pra quem crer Fidelidade é pra quem crer Jesus Cristo lá da glória Só dá vitória pra quem crer Não adianta vir Pra igreja só ouvir Não dá um glória a Deus De esquecer o que é daqui Onde tem crente tem fogo Tem azeite tem o som Não fique aí parado Deu glória meu irmão Mistério é pra quem crer Fogo é pra quem crer Bíblia é pra quem crer Línguas estranhas é pra quem crer As coisas lá do alto Só existem pra quem crer Carro novo é pra quem crer Casa nova é pra quem crer Casamento é pra quem crer Fidelidade é pra quem crer Jesus Cristo lá da glória Só dá vitória pra quem crer Não fique preocupado Se o aluguel venceu E pra pagar a luz O salário não deu Mas não faltou o bom O Senhor vai lhe honrar Descanse e espere O agir de Jeová Mistério é pra quem crer Fogo é pra quem crer Bíblia é pra quem crer Línguas estranhas é pra quem crer As coisas lá do alto Só existem pra quem crer Carro novo é pra quem crer Casa nova é pra quem crer Casamento é pra quem crer Fidelidade é pra quem crer Jesus Cristo lá da glória Jesus Cristo lá da glória Só dá vitória pra quem crer Jesus Cristo lá da glória Só dá vitória pra quem crer Se Deus falou que resolve Esqueçam o advogado Esqueçam o advogado E o promotor que acusa Vai ficar envergonhado Se Deus falou que curou Esqueçam o doutor da terra Ele operou no passado E ainda hoje opera Se Deus falou tá falado Tá sacramentado É caso encerrado Fato consumado Pode chamar juiz Promotor delegado Se o Senhor falou Meu irmão tá falado E que se teve Pode ser fulminado Deus é Deus E o resto é baal É diabo Ele faz como quer Ache ruim quem quiser Tem gula calado Se Deus falou que protege Pode aceitar o duelo Não tenha medo de areia Traz vida do cemitério Pode jogar o defunto Inteiro em sua casa Pode zombar da magua Deus é fiel e não falha Se Deus falou Tá falado Tá sacramentado É caso encerrado Fato consumado Pode chamar juiz Promotor delegado Se o Senhor falou Meu irmão tá falado E que se teve Pode ser fulminado Deus é Deus E o resto é baal É diabo Ele faz como quer Ache ruim quem quiser Tem gula calado Se Deus falou Tá falado Tá sacramentado É caso encerrado Fato consumado Pode chamar juiz Promotor delegado Se o Senhor falou Meu irmão tá falado E que se teve Pode ser fulminado Deus é Deus E o resto é baal É diabo Ele faz como quer Ache ruim quem quiser Tem gula calado Tchau, 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 tchau Se estás passando por provações Pensa que Deus te esqueceu E de ti E de ti não lembra mais Eu sei teu coração está ferido Machucado está partido Mas eu tenho uma palavra pra você Sou eu quem realizando os teus sonhos Te mostro um caminho a seguir E os rios do Espírito fluirá em ti Creia Creia, creia que Deus vai te honrar Ele é fiel em suas promessas Te escolheu Te escolheu É teu protetor Sabe as tuas feridas Creia que Deus vai te honrar Ele é fiel em suas promessas Te escolheu Te escolheu É teu protetor Sabe as tuas feridas E te faz um vencedor Um vencedor Se estás passando por provações Pensa que Deus te esqueceu E de ti não lembra mais Eu sei teu coração está ferido Machucado está partido Mas eu tenho uma palavra pra você Sou eu quem realizo os teus sonhos Te mostro um caminho a seguir E os rios do Espírito fluirá em ti Creia Creia, creia que Deus vai te honrar Ele é fiel em suas promessas Te escolheu É teu protetor Sabe as tuas feridas Creia que Deus vai te honrar Ele é fiel em suas promessas Ele é fiel Ele é fiel Te escolheu É teu protetor Sabe as tuas feridas Creia que Deus vai te honrar Ele é fiel em suas promessas Creia, creia que Deus vai te honrar Creia, creia que Deus vai te honrar Ele é fiel em suas promessas Creia, creia que Deus vai te honrar Porque meu Deus Ele é fiel Ele é fiel É poderoso É majestoso Ele é fiel em suas promessas Te escolheu Te escolheu Tchau, tchau Leva-me, Senhor, ao centro da Tua vontade Onde eu possa descansar Minha mente e coração Leva-me, Senhor, ao lugar de pura intimidade Onde eu possa desfrutar Dos segredos do Teu coração Leva-me, Senhor, ao centro da Tua vontade Onde eu possa descansar Minha mente e coração Leva-me, Senhor, ao lugar de pura intimidade Onde eu possa desfrutar Dos segredos do Teu coração Não existe lugar melhor Que no centro da Tua vontade, não Pois não existe lugar melhor Que no centro da Tua vontade, não Não existe lugar melhor Que no centro da Tua vontade, não Não existe lugar melhor Que no centro da Tua vontade, não Oh, Senhor, oh, Senhor Oh, Senhor, oh, Senhor Não existe lugar melhor Que no centro da Tua vontade Oh, Senhor, oh, Senhor, oh, Senhor Oh, Senhor, oh, Senhor, oh, Senhor Leva-me, Senhor, ao centro da Tua vontade Onde eu possa descansar Minha mente e coração Leva-me, Senhor Ao lugar de pura intimidade Onde eu possa desfrutar Dos segredos do teu coração Não existe lugar melhor Que no centro da tua vontade, não Não existe lugar melhor Que no centro da tua vontade, não Pois não existe lugar melhor Que no centro da tua vontade, não Não existe lugar melhor Que no centro da tua vontade Oh meu amado Procure a cada dia agradar o coração do teu Deus Esteja no lugar que Ele quer que você esteja Que é o centro da tua vontade Oh meu amado Não existe lugar melhor Que no centro da tua vontade, não Não existe lugar melhor Que no centro da tua vontade, não Cada dia eu possa fazer a tua vontade, meu Deus Que no centro da tua vontade, meu Deus Que no centro da tua vontade, meu Deus Que no centro da tua vontade, meu Deus O avivamento aqui chegou Que no centro da tua vontade, meu Deus Que no centro da tua vontade, meu Deus Que no centro da tua vontade, meu Deus O tempo de cantar chegou, te prepara igreja, receba a unção Receba aí o avivamento de poder, receba aí o avivamento de ilusão Receba aí o avivamento de fogo que desce no meio da congregação Receba aí o avivamento de poder, receba aí o avivamento de ilusão Receba aí o avivamento de fogo que desce no meio da congregação Vejo seu resplendor como a luz do dia Raio brilhante saindo de suas mãos Seus pés são como um latão reluzente Trazendo uma tocha de fogo nas mãos É grande o mistério no meio dos crentes Como a sarça ardente eu vejo queimar No meio do fogo o filho do homem Trazendo nas mãos pessoas para te dar Receba aí o avivamento de poder Receba aí o avivamento de ilusão Receba aí o avivamento de fogo Que desce no meio da congregação Receba aí o avivamento de poder Receba aí o avivamento de ilusão Receba aí o avivamento de fogo Que desce no meio da congregação Receba essa glória de Deus aí meu irmão Deixe o fogo te queimar E seja impactado pela glória de Deus Aleluia! Vejo seu resplendor como a luz do dia Raio brilhante saindo de suas mãos Seus pés são como um latão reluzente Trazendo uma tocha de fogo nas mãos É grande o mistério no meio dos crentes Como a sarça ardente eu vejo queimar No meio do fogo o filho do homem Trazendo nas mãos pessoas para te dar Receba aí o avivamento de poder Receba aí o avivamento de ilusão Receba aí o avivamento de fogo Que desce no meio da congregação Receba aí o avivamento de poder Receba aí o avivamento de ilusão Receba aí o avivamento de fogo Que desce no meio da congregação Receba, receba, receba poder Receba, receba, receba unção Receba, receba, receba fogo Que desce no meio da congregação Receba, receba, receba poder Receba, receba, receba unção Receba, receba, receba fogo Que desce no meio da congregação Receba, 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 receba Receba, 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 receba O povo que desce no meio da congregação Receba, 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 receba Receba, 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 receba Receba, 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 receba O povo que desce no meio da congregação Receba poder Receba poder Legenda Adriana Zanotto